Música Olá, boa tarde, agora meio dia e cinquenta e um. O feriado de Páscoa começa na sexta-feira santa, mas a partir de amanhã o movimento já deve ser intenso nas rodoviárias. Os destinos mais procurados são Litoral Norte e Sul de Minas Gerais. A repórter Lilian de Paula está no terminal de Taubaté, onde devem circular por esses dias, Lilian, mais de 20 mil pessoas. É isso? Boa tarde. Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos os telespectadores. Exatamente os destinos mais procurados são o Sul de Minas e o Litoral Norte. E a gente aqui durante toda a manhã, a gente esteve presente aqui no terminal rodoviário de Taubaté. A movimentação segue bastante tranquila, mas esse cenário deve mudar principalmente a partir de amanhã à tarde. O movimento deve crescer cerca de 60%. Para falar com a gente sobre esses números, eu convidei aqui o Alexandre Pérez, administrador do terminal. Alexandre, mesmo sendo um feriado religioso, muita gente ainda escolheu o Litoral Norte? É, bem, a escolha do Litoral Norte se dá pelo feriado prolongado que vai ter, até mesmo porque em Taubaté é feriado na segunda-feira, né? Bom, cresceu 60% então em relação ao ano passado. Vocês esperam, estimam esse número amanhã? Isso, exatamente. Através das vendas, das passagens antecipadas, as empresas já nos passaram esse número, que dá uma cerca de 60% mesmo do crescimento. Em comparação à Páscoa do ano passado, de 20% a quase 25%. Apesar da tranquilidade hoje, a movimentação um pouquinho mais intensa aqui, porque o horário de ônibus está desembarcando aqui os passageiros, mas o que a gente notou é que a maioria vai para o sul de Minas. O que que explica isso? Você já tem uma explicação, né? Bem, a explicação é a seguinte, o povo mais católico, que vai conhecer essa organização católica de se fazer procissões e tudo mais nas cidades históricas do sul de Minas, é esse o significado da Páscoa. E as pessoas acabam procurando mais por efetivamente participar dessa festa, dessa comemoração, na verdade, pela Páscoa, desse feriado, enfim, que acontece, de um ritual religioso. Agora, a maioria das pessoas que a gente conversou aqui hoje, muitas mesmo, vão para o sul de Minas. Inclusive, uma delas disse que já estava com dificuldade de encontrar passagem, já está tendo dificuldade? Isso, exatamente. As empresas já nos passaram, desde quarta-feira, desde hoje, já está vendendo passagens antecipadas, mas desde a semana passada já está vendendo passagens de quinta até sexta, quase nenhuma passagem mais se encontra, principalmente para o sul de Minas. Agora, Rio de Janeiro também, muitas passagens antecipadas foram vendidas, as empresas agora estão tentando entrar em contato com as suas matrizes para ver se há disponibilidade de ônibus ex para conseguir atender a demanda. Então, ainda não está acertada essa operação de ônibus extras? Isso, exatamente. Não está, porque algumas outras empresas já deslocaram seus ônibus que tinham disponibilidade para atender a demanda de outras cidades, já que antecipadamente já compraram as passagens. Então, isso que é importante sempre salientar, que a pessoa que pretende viajar, comprar antecipadamente sua passagem, tanto a ida quanto a volta, para ter um cronograma de atendimento das empresas. Movimentação diferente amanhã, é cerca de 60% maior. Para a Serra da Mantiqueira também teve aumento, que parece que é um feriado romântico, um feriado aí que muitas pessoas devem escolher, Campos do Jordão em especial. Teve aumento também? Olha, teve um aumento sim, a empresa já passou que teve aumento de pelo menos uns 25%, com expectativa de atingir até 30% de dias normais. Então, a Serra também está muito procurada, na verdade, por conta desse friozinho que está dando início agora. Rapidamente, quais as dicas, orientações para quem vai viajar com criança, principalmente? Não esquecer documentação, se a criança for viajar na ausência dos pais, precisa de uma declaração dos pais, ou do pai ou da mãe, registrada em cartório, que essa criança vai seguir viagem com um parente ou com um amigo. A criança que ainda não atingiu 12 anos, a partir de 12 anos pode viajar o território nacional inteiro, portando seu RG. Eu agradeço a sua participação. E só mais uma informação, Mônica, no terminal rodoviário de São José dos Campos, são esperados 43 mil passageiros durante o feriado de Páscoa, e lá sim vai ser feita uma operação de ônibus extras para atender a demanda. Voltamos com você. Tá certo, obrigada, Lilian. A cidade de Aparecida também deve receber muitos turistas neste feriado. A previsão é que entre sexta e domingo, 200 mil pessoas participem das comemorações religiosas de Páscoa no Santuário Nacional. Dois homens foram presos na madrugada de hoje no bairro Paúba, em São Sebastião. Foram apreendidos cerca de 400 pinos de cocaína, cheques e 7.500 reais em dinheiro. As cédulas estavam manchadas pela tinta de segurança de caixas eletrônicos. Há suspeita da polícia que Jefferson Pereira da Silva, de 28 anos, e Varley Rocha Rodrigues, de 29, estão envolvidos com a explosão de dois caixas eletrônicos ocorrida em Maresias no último fim de semana. Eles foram encaminhados à cadeia pública de Caraguatatuba e agora vão responder por tráfico de drogas e furto. Em Pindamonhangaba, um homem foi preso e dois menores apreendidos ontem à noite no distrito de Moreira César. Entre eles, um de 13 anos de idade. De acordo com a polícia militar, os rapazes cometeram três roubos, sendo dois deles no bairro Cidade Nova. Um aconteceu em um posto de combustíveis, outro alvo foi uma lanchonete, por fim, onde foram detidos em uma padaria de Moreira César. Com o trio, a polícia apreendeu o carro usado nos crimes, um revólver de brinquedo e munição. A polícia, eles confessaram que são autores da maioria dos roubos registrados no último mês na cidade. Os menores foram encaminhados para a Fundação Casa, já o maior, de 18 anos, foi para a cadeia de Guaratinguetá. A integração do hospital universitário e o hospital regional deve acontecer até o final de abril. O repórter Márcio Correia tem mais informações desse assunto. Foi a primeira reunião desde que o governador Geraldo Alckmin, no mês passado, em São Luís do Paraitinga, anunciou oficialmente a integração dos dois hospitais. Eu converso com o doutor José Rui Camargo, que é reitor da Unital, e participou desse encontro. Professor, quais as propostas que a Unital fez para o governo do Estado? Bom, ontem à tarde estivemos com a secretária de Juntos da Secretaria de Saúde, o doutor José Manuel. Entregamos a ele um documento com as principais propostas da Unital e da Fusti para a integração do hospital universitário com o hospital regional. Esse documento trata basicamente da parte de patrimônio físico da Fusti e da universidade, da parte de recursos humanos, também das dívidas da Fusti e, principalmente, da parte didática e pedagógica, que permitirá com que os nossos alunos e professores possam, então, atuar nesse complexo hospitalar. Quer dizer que o governo vai assumir tudo? Dívida, folha de pagamento e todas as dependências do hospital? É, a nossa intenção é que isso ocorra. Nesse documento nós apresentamos essas propostas, né? É a intenção clara do governo do Estado fazer essa integração, que vai beneficiar não só a população de Taubaté, mas de toda a região, agora a região metropolitana do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. A integração deve aumentar o número de leitos também? Quais os benefícios para a população? Exatamente. O número de leitos deverá ser aumentado, o parque de máquinas e equipamentos do hospital universitário deverá ser totalmente renovado, haverá melhoria nas instalações físicas também e, como eu já disse, isso vai ser um grande ganho para toda a região. Quando efetivamente entra em prática a integração do hospital escola com o hospital regional? A nossa intenção e também a intenção do governo do Estado é de que isso ocorra o mais rápido possível. A nossa expectativa é que num prazo máximo de 30 dias a gente já possa ter esse documento elaborado e assinado. Mês que vem, então? Exatamente, se Deus quiser. Ok, muito obrigado, professor. Márcio Correia, de Taubaté, para o Banho de Cidade. Veja a seguir. A previsão do tempo para hoje e ainda novo código de administração da Unital é aprovado pelos vereadores. Já já os detalhes, agora há uma hora. Tchau, tchau.